E aí, gente! Aqui é o Videl, gravando aqui no mês de outubro, né? Eu sei que o tempo tá corrido, tá difícil de manter vídeos com periodosidade... ...tabela periódica, não. Com frequência aqui no canal. E o mês de outubro, muitos canais fazem, eu nunca fiz, que é fazer o mês do horror, né? Que é dedicar o mês de outubro a obras relacionadas a esse tema, de terror, horror, coisas macabras. E eu nunca fiz isso. E eu vou começar a fazer esse ano? Acho que não, né? Mas eu vou tentar trazer alguns vídeos relacionados ao tema, né? Vamos aos pouquinhos, de forma homeopática aí. E é o mês de horror, por quê? Porque acho que no final do mês, dia 31 de outubro, é o Dia das Bruxas. E todo mundo sabe que o Dia das Bruxas é uma cópia do Cosme e Damião aqui no Brasil. E antes de falar do livro aqui de hoje, eu quero fazer uma pequena... Não é uma propaganda, porque eu não tô sendo pago, nem ganhando nada. Mas uma indicação. A editora Clocktower, eu já falei dela aqui algumas vezes, ela sempre publicou obras relacionadas a esse tema de terror e horror aqui no Brasil. E ela é uma das pioneiras a publicar o Lovecraft, muito antes do Lovecraft ter essa fama toda que ele tem hoje aqui no Brasil, né? Lá fora ele sempre foi conhecido lá nos Estados Unidos, mas aqui ele sempre era conhecido por quem jogava RPG, uma galera bem alternativa, assim, que não era uma coisa bem popular, né? E eu acho que a editora Clocktower foi uma das responsáveis a popularizar o Lovecraft aqui no Brasil. E ela tá trazendo um livro com contos inéditos dele, que eu não conhecia, pra vocês verem. É um livro com 10 contos, é o Mundo Fantástico da H.P. Lovecraft, volume 2, eu tenho volume 1. E o volume 2 ele traz as obras que o Lovecraft escreveu como Ghostwriter. Pra quem não sabe, Ghostwriter é quando você é contratado pra escrever a obra pra outra pessoa, e essa outra pessoa leva o crédito. E é bem legal, tá se enrolando o financiamento, então a campanha já tá quase acabando. Vou deixar o link aqui embaixo pra você que tiver interesse de lá clicar e comprar, ajudar, né? Ajudem as pessoas, ok? Vamos falar agora sobre o livro de hoje. Antes de mais nada, também outra propaganda pra mim, hein? Eu tô com um Instagram aí no Instagram, né? Tô com um Instagram e no Instagram. Tô com uma conta no Instagram só pra falar de livros. Com uma amiga minha, a Vivian. A Vivian lá de São Paulo. Quem me acompanha nas redes sociais já deve ter visto foto minha com ela. E aí, a gente resolveu criar uma conta só pra postar resenha de livros, ou quadrinhos também, dependendo. Então tá aqui o link aí embaixo. Se inscreve lá que a gente precisa crescer, né? Porque a gente crescendo, a gente tem mais visualização e vai que tá bom, e vai que a gente é contratado, e é isso. Então, o livro que eu vou falar hoje é Mindhunter, do John Douglas e do Mark Oshalker. Nome difícil de pronunciar, então eu vou errar aqui várias vezes. E você já deve ter ouvido falar desse nome, né? Netflix tem uma série aí que tá na segunda temporada, que é o Mindhunter, né? Que fala sobre seriais killers. E isso não é uma série, a série da Netflix é baseada inteiramente nesse livro. E é interessante que esse livro tem uns dois meses, então eu já tô esquecendo de tudo quase, porque eu já tô uns cinco, seis livros à frente desse aqui. E aí, muito, na verdade, o seriado todo foi baseado nesse volume aqui, neste livro. E esse livro aqui é de 95, cara, então tem uns 20 e tantos anos que ele foi publicado. É engraçado porque na época que esse livro foi publicado, vários casos ainda estavam em aberto, de seriais killers. Então, nesse meio termo aí, a ciência forense se desenvolveu bastante, e DNA ficou mais acessível, essas coisas, e vários assassinos aqui que estavam em aberto foram presos, inclusive alguns anos atrás agora. Então, eu vou falar um pouquinho da diferença da série para o livro, depois eu comento só sobre o livro, que a série, ela pega alguns elementos, os personagens lá, os três principais, são baseados em investigadores que tem aqui, o aquele moleque lá nerd, que eu esqueci o nome agora, o Holden Ford, ele é o John Douglas, né? Na verdade, tem umas diferenças bem gritantes da série para o livro, porque o John Douglas, ele era um cara forte, parrudo, ele trabalhou como segurança, inclusive, e isso ajudou ele a desenvolver técnicas de identificar suspeitos, porque as pessoas na fila, né, fingem que são maiores de idade, para entrar no bar e beber, e como era segurança de bar, ele identificava que ele ficava nervoso, e isso ajudou ele, no futuro, a prender alguns suspeitos, né, que via que a pessoa ficava nervosa, e criar métodos também de identificar se a pessoa é suspeita. Tanto é que quem viu a série sabe que tem uma cena lá da pedra, que é colocada uma pedra do lado do suspeito, e o suspeito fica nervoso, né? Isso são técnicas que ele desenvolveu trabalhando como segurança. John Douglas, ele também jogava futebol americano, o time dele chegou a vencer lá na universidade, ou coisa do tipo, na escola, no ensino médio. Então, o seriado meio que pegou um alter ego do John Douglas e transportou para o agente Ford lá, porque o Ford é meio nerdão, né, e o John Douglas não era nada nerdão, ele era até meio ruim nas notas na faculdade. Outra diferença que acontece aqui da série para o livro é que a série condensa elementos, eventos que acontecem, né, tipo, para acontecer ao mesmo tempo, e aqui no livro explica o que aconteceu em momentos diferentes. E isso eles fazem porque fica mais fácil de assistir, né, numa série, se você quer ver o episódio. Então, só um exemplo prático de como foi visado isso, eles entrevistam lá os assassinos. Tem um assassino no seriado da primeira temporada que ele pega um passarinho que ele está cuidando na cadeia, e ele fica nervoso, e para provar que é mausão, ele joga o passarinho no ventilador, e o passarinho vira geleia, né? E isso aconteceu de verdade, mas isso não aconteceu nem na presença dos investigadores, e nem no mesmo tempo que eles foram lá entrevistar. Então, a série meio que pegou esses eventos separados, de tempos diferentes, e colocou no mesmo momento, para ficar mais interessante, né? Mais uma coisa que a série ficou bem fiel aos livros, no caso, é os seriais killers, a representação deles e os eventos como aconteceram, né? Quem assistiu a segunda temporada, só para você ter uma ideia, a segunda temporada, eu acho que não chega nem num... está num primeiro quarto do livro, então, baseado no livro, eu acho que a série dá para dar aí umas oito temporadas tranquilamente. Mas vamos falar agora exclusivamente do livro, que eu acho que... Cara, é uma coisa bizarra, né? Porque serial killer é uma pessoa que sente prazer em matar. Muita gente fala que os seriais killers não têm empatia, o que não é verdade, que no livro explica que, na verdade, eles têm uma empatia, sim. Tanto é que eles, para matarem alguém, eles têm que despersonificar a pessoa. Tanto é que alguns seriais killers, para matarem a pessoa, eles têm que virá-las de costas, ou colocar um saco, ou a calcinha na cabeça. E o John Douglas foi percebendo isso, e foi coletando informações, né? Referentes a esses assassinos. E tem pessoas que são salvos, justamente por se personificar. Tem um cara aqui, que é um serial killer, que ele vai matar uma mulher, e ela fala assim, não, me mata porque meu pai tem câncer. E nesse momento, ele sente empatia por ela, porque o pai dele também teve câncer. Então, ele não mata ela, e ele acaba sendo preso por causa disso, porque ele liberta ela, essas coisas assim. Então, o assassino serial, ele não necessariamente é um sociopata. Ele é sociopata em alguns aspectos. Tanto é que eles percebem que os assassinos serial são, em maioria, homens. Homens brancos, né? Novidade. E são homens que eles têm uma mãe muito incisiva, uma mãe muito... É uma mãe muito abusiva. E o pai, ele normalmente é ausente. E aí o assassino serial, ainda não é um assassino, ele tá desenvolvendo uns distúrbios aí, e ele acaba criando um ódio, né? Principalmente por mulheres. Então, os serial killers, eles costumam matar mais mulheres. Tanto é que é raro ter serial killers do sexo feminino. Por quê? Porque a mulher, de acordo com o livro aqui, as mulheres, elas extravasam quando elas estão com raiva, ou não se sentem obrigadas a guardar o que elas sentem. Então, se você extravasa o que você tá sentindo de raiva, logicamente você não acumula. Enquanto isso, né? Os homens são acostumados a acumular tudo. Isso, é claro, a sociedade meio que impõe que os homens não podem chorar, os homens não podem sentir raiva, os homens têm que aceitar tudo. machismo, infelizmente. E aí, os homens, eles acabam criando esses distúrbios e, na hora, explode, né? Outra coisa que é rara em serial killer é que é muito difícil achar o cruzamento da linha racial. Um serial killer branco costuma matar homens brancos. Um serial killer negro, que é muito raro ter seriais killers negros, eles vão matar pessoas negras. E isso, gente, foi desenvolvido com pesquisa, não é uma coisa de achismo, né? Eu até, antes de começar o livro, eu achava que essa coisa do assassino voltar à cena do crime era uma coisa só de filme, mas isso é real, isso acontece mesmo. E o John Douglas, ele foi consultor daquele filme famoso, o filme mais famoso do serial killer, O Silêncio dos Inocentes, né? O John Douglas, ele fez consulta para o filme. E esse negócio do assassino voltar para a cena é interessante porque ele volta para a cena para reviver o assassinato, né? Então eles voltam para lá, se masturbam na cena do crime ou para buscar alguma medalha, algum objeto que faça ele lembrar da vítima. Então é muito comum eles matarem alguém, pegar uma foto, pegar um pingente, pegar um anel, um relógio para guardar como um troféu. Ainda até essa época, quando começou lá na década de 70, começou a se desenvolver as pesquisas com os serial killers, é engraçado porque as pessoas tinham uma seoria meio maluca, por exemplo, que as cores faziam os presos ficarem mais calmos. Então eles pintavam o presídio com cor pastel, com bege, salmão ali e achavam que isso fazia com que as pessoas ficassem mais calmas. Então tinha muito achismo dentro da... muito pseudociência dentro da academia lá do FBI e foi meio que o John Douglas que falou, não, vamos começar a fazer as coisas de forma correta. Começou a pegar psicólogos mesmo e usar métodos que fossem mais científicos. E uma coisa que eles descobriram é que o serial killer tem uma tríade, são três coisas na infância que vai indicar que a pessoa pode virar um serial killer quando adulto. Que a tríade primeiro é a criança faz xixi na cama até uma idade muito avançada, então tem nove, dez anos a criança continua fazendo xixi na cama. Outra coisa dessa tríade é a pessoa cometer crueldade com animais, a pessoa tortura animais, abre animais e é interessante porque no Game of Thrones, pra quem já leu ou viu, acho que na série é mencionada também. O Rei Joffrey tem uma parte que é mencionada que ele abria gatos pra ver os filhotinhos dentro, uma gata grávida. Então, não sei se o George Martin sabia disso, eu acho que ele já sabia porque ele é nerd, e o Rei Joffrey tinha uma personalidade de serial killer porque ele torturava animais quando era pequeno. E a outra, a última tríade do serial killer na infância é gostar de brincar com fogo. Quem gosta de brincar com fogo faz xixi na cama e vira um serial killer. Quase isso. Então, uma criança que é piromaníaca, taca fogo nas coisas, ela tem chances, se ela tiver essas três, de se tornar um serial killer quando for adulto, nesse caso, um sociopata mesmo. Ou seja, se sua criança aí tiver esses três sinais, dê para a adoção. E uma coisa que é levada em conta com os serial killers que eu achei legal é o seguinte, eles evoluem o método de caçar ou de matar. Então, muitas vezes eles nem chegam a matar o serial killer, ele se segura, né, pra não cometer o crime, mas depois que comete o primeiro e não é pego, meu amigo, aí é só a ladeira abaixo porque eles vão começar a matar e muitas vezes essa pessoa nem é pega, nem é descoberta. E o que acontece? O serial killer, ele precisa de gatilhos pra cometer o crime. Então, como eu disse, eles normalmente são homens brancos e tem problemas com a mãe. Então, eles vão atrás de pessoas, normalmente mulheres, mais jovens ou que representam alguma coisa, algum trauma que ele tem e ele comete o crime. O primeiro crime costuma ser desorganizado, tanto é que os serial killers que são estudados no livro falam que eles fazem uma divisão de organizados e desorganizados. Os organizados são pessoas muito inteligentes, como é o caso do Ed Kemper lá, que é aquele gigante lá que aparece no serial. E tem outros que são desorganizados e que tem um QI bem abaixo da média. Então, eles cometem um crime e deixam a cena toda bagunçada. E como eu disse, os serial killers eles evoluem. Então, se ele comete algum deslize no primeiro crime, no segundo ele já não vai mais cometer. E assim vai, até que ele dificilmente consegue ser pego. Tanto é que eles brincam. um dos prazeres do serial killer de alguns deles é brincar com a polícia. E eles se infiltram dentro da investigação. Olha que bizarro. Porque eles sentem prazer em estar no poder. Então, eles vão para o interrogatório de forma espontânea, eles passam no polígrafo, que é o detector de mentiras, porque eles têm tanta autoconfiança que eles conseguem passar no detector. E eles querem, de alguma forma, participar da investigação lá. É muito bizarro isso. Tanto é que no seriado na segunda temporada eles exploram um pouco essa parte. E outra coisa é que as pessoas acham que o serial killer é uma pessoa que vai matar a qualquer momento o que não é verdade. E normalmente eles são uma pessoa comum, que tem família, trabalha todo dia e em algum momento do dia, lá à noite, sei lá, do mês, ele vai lá e comete o crime. E tem intervalos muito grandes. E é interessante porque tem esses intervalos de anos, por exemplo, de um crime pra outro. Muitas vezes o assassino ele é preso por outro motivo. Então ele fica na cadeia, sei lá, por infração de trânsito, ele fica lá dois anos na cadeia e nesse tempo não tem nenhum crime ou ele, sei lá, por roubo ou qualquer outra coisa. E aí o cara fica preso. E na cadeia ele é um bom preso. Tanto é que o Ed Kemper ele matou os avós, na história dele lá, e ele foi preso. Na cadeia ele era muito inteligente, ele estudava muito, ele ajudou o psicólogo lá, tipo, como ele era um cara fora da curva, de inteligência, ele ajudava um psiquiatra lá e então o psiquiatra falou assim, ah, esse cara é normal. Porque até então não se conhecia essa ideia de seriais killers, né? E aí ele foi liberado, depois ele voltou a cometer crimes. Então muitos seriais killers, eles estão presos por outros motivos. Na cadeia eles são presos exemplares, né? Daqueles de bom comportamento. Depois que são soltos, eles voltam a matar, o que é bem bizarro. E aqui no livro ele fala dos principais, né? Os mais famosos. Tem um cara que ele caçava prostituta, ele sequestrava, ela colocava no avião, jogava no meio do mato, nua, né? Lá no Alascas. E corria, tipo, ah, você tem dois minutos, vai. E aí ele ia atrás dela pra caçar as mulheres, cara. Muito bizarro. Tem um cara aí que era fanático por calcinha, aí tem uns caras que... Tem um cara aí que ele só matava criança negra, e tem vários... É um livro perturbador. Eu... É difícil me chocar, mas quando é uma coisa real, assim, que realmente existe, eu fico meio... Sei lá, cara, como é que pode existir pessoas que cometem esses atos. E o livro é bem interessante, porque você vê como é que desenvolveram... Foi da pseudociência pra ciência forense, como é que eles desenvolveram técnicas pra identificar os assassinos. Mas são assuntos interessantes que eu acho que engoda esse tema, né? Já tem um parafuso a menos, como eu. Mas é um tema interessante. Eu recomendo bastante esse livro. Eu acho que dos livros de seriais killers que eu já li, e esse é o mais completinho, porque é o cara que fundamentou, né, o estudo sobre seriais killers. Então, se você gostou da série do Netflix, eu recomendo muito que você leia o livro. Se você não viu a série, assista também, é uma série bem densa. Tem vários momentos de silêncio que trabalham. Muita coisa não é dita, então você tem que supor que é aquela série que não te trata como um telespectador burro, né? Que, ah, vou mostrar que isso aconteceu, isso não aconteceu, que explica tudinho. Então, deixa muito em aberto pra você completar não sei qual o tamanho que ficou o vídeo. Então, não se esqueça de... Não se esqueça de... Dá o dislike ou dá o like, de se inscrever no canal se você não for inscrito. E curta aí o meu... Minha página no Instagram. Minha página no Instagram é página? Não sei. Minha conta no Instagram, Litera Vives, que é eu, o Videl, e minha amiga Vívia, né? Litera Vives. Ou Litera Vivis. Vai o link aí embaixo. Forte abraço e até o próximo vídeo.